Então, o que eu pergunto pra vocês é assim, vamos lá, o Lula, a resposta que o petismo pode dar, que é o que eu tô tentando formular na cabeça, vamos supor, o Lula entrou, ele, vocês dois, pergunta um, vocês acham que ele vai vir com uma política ortodoxa de austeridade ou ele vai sair gastando? Chance zero de ortodoxia no início de um governo PT, porque tudo que ele precisa dar ao povo se eleito é algum ar de esperança de alívio, um momento de alívio, por mais que no tempo dois, medidas mais duras tenham que acontecer, porque senão ele simplesmente vai acontecer. Eu só me pergunto como, né? Ele vai dar um alívio? É, porque assim, a galera fica falando, ah, o Teto, né? O Teto já foi embora já faz um bom tempinho. Não, mas ele consegue operar com... O que mais tem pra... Ele joga a taxa de juros a 20% ao ano, vai ter uma enxurrada de dólar entrando no Brasil, o dólar vai pra 3,50, a gente vai ter aquela sensação de que a gente é rico de novo. Mas será que o Lula ia deixar, ia fazer isso com a taxa de juros? Mas a economia ia estourar, né? A economia ia estourar e veja. E faz parte também de levar o mito dele, né, pro buraco. O Lula, mais uma vez, tá privilegiando os bancos aí, estão com juros altíssimos. A população não entende isso, até porque o spread bancário no Brasil é tão alto que a taxa de juros... Nos Estados Unidos, o que que acontece? A taxa de juros tá em meio. Meio. 0,5% ao ano. Mudou pra 1. Ferrou. Tem um efeito assim na veia. A gente de 15 pra 5, ninguém nem... Vai de 12,75 pra 20. A galera tá com o check especial mesmo. Que vai indo assim, cara, os juros, que era 280% ao ano pro consumidor no cheque especial, vai passar pra ser 310. Tem como pagar mesmo? Então assim, sabe, o carro que você tava financiando a 1,9, você vai passar a financiar a 2,2. Se hoje alguém virar pra você e falar assim, olha, vai ser 2,2 a taxa, você quer tanto carro que você foda. Quanto vai mudar na parcela? Ah, vai mudar 50 reais. Esse é o carro que o brasileiro faz, né? Quanto dá na parcela? Acho que coube aqui no orçamento. Vamos que vamos. E vamos, entendeu? E aí você vai pagar no final 200 mil reais o seu Gol. E assim vai o Brasil, entendeu? Por isso é que eu acho que ele tem essa arma pra usar, vai ter um efeito de longo prazo que a população não vai compreender. Então, até porque ele vai fazer isso combinado com os bancos. Mas isso não também estoura o orçamento? Porque aí a rolagem da dívida fica mais cara. Fica mais cara, claro. Mas aí, meu amigo, aí vai. Dívida, Renan. Por favor. Não, não, mas assim, eu entendo. Ele vai, sai rodando o mundo lá, garantia a sua idiota, vou dar um jeito aqui. Entendeu? Ele vai lá na China, aí ele vai operar aquilo que ele já operou. O que aconteceu no governo do PT? Quando o Lula assumiu, ele tinha alguns empresários que o apoiavam. Então, o primeiro ministério do Lula era o ministério que você tinha. Acho que o Furlan estava no ministério. Marina Silva. O Meirelles foi para o Banco Central e ficou. Você tinha algumas figuras. O Palocci, que tinha uma interlocução muito boa e que até então parecia uma pessoa equilibrada. Só que depois, quando teve o Mensalão, esse primeiro escalão foi o Zé Dirceu, que com tudo aquilo que a gente possa e deva falar dele, mas ele politicamente era um cara muito articulado, tanto é que articulou o Mensalão. E ele, quando teve o escândalo do Mensalão, esse primeiro escalão foi embora. E aí veio um segundo escalão muito ruim. Cara, Guido Mantega foi ministro da Economia. Não tem como você fazer um trabalho sério de economia com Guido Mantega. É simplesmente, sabe, quem já ouviu Guido Mantega falar e ouviu... Guilherme Mantega, Guilherme Mantega, Guilherme Mantega. Guilherme Mantega, Guilherme Mantega, Guilherme Mantega. Ele vai inventar uma história dessa, porque agora eu estou dando a melhor educação para o povo. E aí as pessoas vão, uau, respirar, achar. Cara, voo de galinha. O Brasil é uma sucessão de voos de galinha e eles sabem fazer o voo de galinha. E depois ele não vai ser candidato à reeleição, porque senão ele vai terminar o segundo mandato dele com 86. Não dá. Ele não vai conseguir e o Brasil não pode. então eu acho que é isso ele vai jogar essa bomba pra frente porque você tem que lembrar uma coisa lá em 2002 quando ele ele era candidato ali estivesse o Brasil do jeito que estivesse eles queriam ganhar, eles não estavam preocupados com o problema, eles estavam preocupados em ganhar em 2026 vai ter alguém que dane-se do jeito que está o Brasil eu quero, entendeu e aí vai ter espaço, como vai estar todo mundo fodido, vai ter espaço pro discurso populista, vai ter espaço pro falso herói, vai ter espaço pro Brasil continuar esta merda que sempre foi e dificilmente você vai ter alguém efetivamente capaz de conduzir o Brasil com as dores necessárias pra se livrar de uma vez dessa dinâmica horrorosa que mantém a gente na lama permanentemente, é uma coisa incrível se inscreva no nosso canal de cortes já